Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles beberam cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Vai play, meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Fala de beber, eu tô solteiro de dor Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Tá buscando play, play, play E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de dor Voltei, pegador Bora, bebê, bora Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles beberam cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Bora, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Pegador, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Sucesso novo, Rubem Mata Olha eu aqui junto com o pegador Forró, pegado Valeu, meu amigo Rubem Mata Tamo junto e misturado Valeu, forró, pegado Valeu, donos, pegador Eita, sucesso Forró, pegado e Rubem Mata O som do Paredal Valeu, pegador Já desliguei meu celular Hoje matou meu nome Me apresentei lá na festinha Já com outro nome Hoje eu sou perigo E quem se arrisca A ficar comigo Ai, saudade da cerveja gelada Saudade de volta Tarde da fã Rua, duas, três Quatro horas da manhã Eu fico trabalhando Só pensando nisso Na noite da receita Junto com os amigos Sempre é hora pra acabar Hoje é the off Amanhã me acordo Só depois das nove Quando o bar não fecho Eu tô no camarote Porque hoje pode Hoje pode Hoje é the off Amanhã me acordo Só depois das nove Quando o bar não fecho Eu tô no camarote Porque hoje pode Hoje pode Hoje é the off Já desliguei meu celular Onde bateu minha foto Me apresentei lá na festinha Já com outro nome Hoje eu sou perigo E quem se arrisca A ficar comigo Ai, saudade da cerveja gelada Saudade de volta Tarde da fã Rua, duas, três Quatro horas da manhã Eu fico trabalhando Só pensando nisso Na noite da receita Junto com os amigos Sempre é hora Hoje é the off Hoje é the off Amanhã me acordo Só depois das nove Quando o bar não fecho Eu tô no camarote Porque hoje pode Hoje pode Hoje é the off Amanhã me acordo Só depois das nove Quando o bar não fecho Eu tô no camarote Porque hoje pode Hoje pode Hoje é the off Paralelo Teimoso Chagra Hall Paralelo Teimoso O nome dele é Todo Franco É RIPESAL De som de Paredão É descendo Representa Jovem forró pegado Equipe vaquejada Forró pegado General de Socorro Mago Peito e Jogado Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Olha vaqueiro sem cavalo Não derruba a flor de chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada E a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada Ainda não peguei foi nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantado E quase toda mulherada Procurei no vapor Hoje aqui nada deu certo Achei que levei o zero O louco todo quem falou Cajueiro não dá coco Que não dá limão Eu sem você não dá não Olha vaqueiro sem cavalo Não derruba a flor de chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco Que não dá limão Eu sem você não dá não Olha vaqueiro sem cavalo Não derruba a flor de chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, já é quase madrugada Ainda não peguei foi nada, só pensando em te ver Eu até já decantado em quase toda mulherada Procurei no rabo, hoje aqui nada deu certo Acho que levei o zero, o louco do que falou Carjueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não, olha vaqueiro sem cavalo Não derruba dor no chão, eu sem morro E carjueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavalo Não derruba dor no chão, eu sem você não dá não É marco que ele sem general não dá não, raqueiro Sem general ele empreste o cavalo ao chapa, mas não fica, mas não dá não Vai chapa, agora César Neto, valeu abrades, adidas meninas Porro pegado, puxa paraíba Ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega, chega pra cocheira, besta marraga Chega, chega pra cocheira, besta marraga Chega, chega pra cocheira Eu me bati com uma novinha bonitinha e danada Perguntei, ela disse, besta marraga Peguei logo assanhado pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse da cocheira, chamei lá pro motel Ela disse o seguinte A da cocheira é melhor do que suíte Fiz um convite com a cara de safada Chega, 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 chega Pinto só do paredão E chega pra cocheira, besta marra Chega, chega pra cocheira, besta marra Chega, puxa coca cola Chega pra cocheira, besta marra Ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, besta marra Chega pra cocheira, besta marra Chega pra cocheira Eu me bati com uma novinha bonitinha e danada Perguntei logo o seu nome Ela disse besta marra Pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse na cocheira Chamei lá pro motel Ela disse o seguinte A minha cocheira é melhor do que suíte Fiz um convite com a cara de safada Ora meu amigo nosso, meu patrão Aumenta o som do paredão Aumenta o som do Luiz Aumenta o som do Luiz Um segundo O paredão vai gostar E chega pra cocheira Chega pra cocheira, besta marra Chega, chega pra cocheira, besta marra Chega, chega pra cocheira, besta marra Forró pegado Puxa o Paraíba Vai, vai, vai Rolando e formando Cadê? É parada obrigatória Sucesso forró pegado Também falando de amor Só queria entender O que eu tô sentindo por você Tão pouco tempo e tanto sentimento O que você fez Tantas bocas já beijei Quantas camas já deitei Mas não, não senti nem a metade Da metade do que eu sinto por você É diferente Eu sei Pra você também que já amou Mas não com tanta intensidade Porque segundo é saudade Dois corações Dois amantes Sempre dois E o sentimento Mundo amor pra pouco tempo Eu não entendo Dois corações Dois amantes Sempre dois E o sentimento Vamos nós dois contra o tempo O amor não é pra entender Deixa acontecer E esse é o meu forró pegado Também falando de amor Sucesso pra apaixonar Só vem se quer Galera da gente do céu Mola lhe formando Quantas bocas já beijei Quantas camas já deitei Mas não, não senti nem a metade Da metade do que eu sinto por você É diferente Eu sei Pra você também que já amou Mas não com tanta intensidade Porque segundo é saudade Dois corações Dois amantes Sempre dois E o sentimento Mundo amor pra pouco tempo Eu não entendo Dois corações Dois amantes Sempre dois E o sentimento Mundo amor pra pouco tempo Eu não entendo Dois corações Dois amantes Sempre dois E o sentimento Mundo amor pra pouco tempo Eu não entendo Dois corações Dois amantes Dois amantes Sempre dois E o sentimento Mundo amor pra pouco tempo O amor não é pra entender Deixa acontecer Dois amantes Dois amantes Dois amantes Ela gosta muito de viagem Pode bater Que nem beija Mas sempre quando chamam amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha E o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazê-la de namoradas Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a prazer no dia Ela é amiga nem parceira Só se for amiga solteira Amiga nem parceira Só se for amiga solteira Vive louca com sua vida E o que eu já vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga nem parceira Amiga nem parceira Só se for amiga solteira Amiga nem parceira Só se for amiga solteira Vive louca com sua vida E o que eu já vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Sou minha cabeça disproportionito Ela gosta muito de viagem Pode me aderir e beija Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca vai por qualquer conversinha E o coração dessa mina vai dançar Parece que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a criança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai dar sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namoradas Isso todo mundo quer Manda passar no dia Que a frase do dia Amiga, passeira Só se for amiga, solteira Amiga, passeira Só se for amiga, solteira Viver e longa, curte a vida E o melhor vou te dizer Não serve suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, passeira Só se for amiga, só se for amiga, solteira Só se for amiga, solteira Viver e longa, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você E esse é o meu pau pegado Só me ativar Abraço, bebê Essa contagem vai ficar na sua mente Um, dois, três, quatro Ai, me dá dinheiro Pra eu comprar o meu remédio Ai, tô muito mal Se eu não comprar Eu tô parado no hospital O meu remédio é Dois peda de gelo Dois dedinho de uísque E o Red Bull Pra fechar o kit Dois peda de gelo Dois dedinho de uísque E o Red Bull Pra fechar o kit Tô todo me temendo Tô todo me temendo Traço um litro de uísque E só vou curar bebendo Tô todo me temendo Tô todo me temendo E traço um litro de uísque E só vou curar bebendo Vai, me dá dinheiro Pra eu comprar o meu remédio Vai, tô muito mal Se eu não comprar, vou parar no hospital O meu remédio é Três pedaços de gelo, dois dedos de uísque E o Red Bull, pra fechar o quê? Três pedaços de gelo, dois dedos de uísque E o Red Bull, pra fechar o quê? Tô pra mim tremendo, vai, velho Traz um litro de u, o fai é o vai curar bebendo Tô pra mim tremendo, vai, zumbói Me traz um litro de uísque que só tô curando bebendo Tô pra mim tremendo, vai Me traz um litro de uísque que só tô curando bebendo Tô pra mim tremendo, tô pra mim tremendo Tô pra mim tremendo Bora, José, é isso meu patrão Era duro de viver, mas acabou quando eu queria E eu gostava tanto dela e por isso eu fingia Fingia que não via, que ela era só minha Mas a galera dizia que ela tinha outro e não era só minha E eu namorava, bichinha, o tempo foi passando Eu me acostumei, ela foi embora, eu virei seu freguês E eu gostando dela, ela na putaria Nunca vi uma mulher confiar A hora de ruxa ela é perfeita, de culpa ela é gostosa Mas o coração é perigosa Não adianta tudo isso Isso ela é louca, se juiz, o mar de ruxa ela é perfeita, de culpa ela é gostosa Mas o coração é perigosa Na farra não resiste Pega todo mundo que namora, bota chifre Era duro de viver, mas acabou quando eu queria Eu gostava tanto dela e por isso eu fingia Fingia que não via, que ela era só minha Mas a galera dizia que ela tinha outro e não era só minha E eu namorava, bichinha, o tempo foi passando Eu me acostumei, ela foi embora, eu virei seu freguês Eu gostando dela, ela na putaria Nunca vi uma mulher tão fria A hora de ruxa ela é perfeita, de culpa ela é gostosa Mas o coração é perigosa Não adianta tudo isso Não adianta tudo isso Isso ela é louca, se juiz E de ruxa ela é perfeita, de culpa ela é gostosa Mas o coração é perigosa Não adianta tudo isso E se ela enlouquece em juízo E se ela é perfeita, de culpa ela é gostosa Mas coração é perigosa A farra não resiste Pega todo mundo, quem namora bota chifre Fora, repertório nobre do Pegador Fora, não, carioca silêncio Olha o senhor em praia, Delima Delima mandou mais para Para Santinho Gustavo das Pizzas Alocação Bota mais uma pra saideira Que meu forró pegado vai tocar Não vai chegar Escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E bebo dobrado, ouvindo o montão A terceira música nem acabou Já tô ligando, tá gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nossa nossa seria encantou Ser encantou Eu sou truco de perder Que a sabana vem pra sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada toque cai na corte e os dez você duvidão Eu sou truco de perder Que a sabana vem pra sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada toque cai na corte e os dez você duvidão Sou bem, José! Eu não tinha outra promoção, mas Seu papão, obrigado! Obrigado! Escorada na presa, acontece que eu quase cai da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Sabe o meu desespero, aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E pego o bocado, ouvindo o motão A terceira música nem acabou Hoje eu tô ligando, tá gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nossa nossa seria encantou Ser encantou Eu sou truco de perder Que a sabana vem pra sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada toque cai na corte e os dez você duvidão Eu sou truco de perder Que a sabana vem pra sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada toque cai na corte Eu sou truco de perder Que a sabana vem pra sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada tarde cai na conta E a sua outra poder perder, que a sua banda me dá sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada tarde cai na conta e os 10 você aumenta Desse jeito você me desmonta, cada tarde cai na conta Nossos tonos, nossos juramentos, tire a minha vida da sua que eu tô indo embora agora Deixa pra lá, melhor parar São tantas mentiras, são essas palavras da boca pra fora Que não valem nem a pena, eu te lembro, nessa hora O nosso conto de fadas você apagou Será que pra você ficar feliz eu tenho que ficar chorando sozinha em casa? Isso pra mim não dá mais, pra mim não dá mais É, por muito tempo você mentiu, eu acreditei Mas como nada é pra sempre, finalmente acordei Tô indo embora da sua vida Pra não mais voltar Vai seguir o seu caminho feito de ilusão Mas deixe fora disso o meu coração Tem tanta gente querendo um amor como o meu E eu aqui sozinha e molhando um pouco o seu pai Tenho certeza que não vou ficar sozinha Já combinei de sair hoje com minhas amigas O nosso futuro foi você quem escolheu Hoje sou seu passado, esse amor é quem perdeu Eu, 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 eu Sucesso, porra, pegado Eu, 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 eu Será que pra você ficar feliz eu tenho que ficar chorando sozinha em casa? Isso pra mim não dá mais Pra mim não dá mais É, por muito tempo você mentiu, eu acreditei Mas como nada é pra sempre, finalmente acordei Tô indo embora da sua vida Pra não mais voltar Vai seguir o seu caminho feito de ilusão Mas deixe fora disso o meu coração Tem tanta gente querendo um amor como o meu E eu aqui sozinha e molhando um pouco o seu pai Tenho certeza que não vou ficar sozinha Já combinei de sair hoje com minhas amigas O nosso futuro foi você quem escolheu Hoje sou seu passado, esse amor é quem perdeu Vai seguir o seu caminho feito de ilusão Mas deixe fora disso o meu coração Tem tanta gente querendo um amor como o meu E eu aqui sozinha e molhando um pouco o seu pai Tenho certeza que não vou ficar sozinha Já combinei de sair hoje com minhas amigas O nosso futuro foi você quem escolheu Hoje sou seu passado, esse amor é quem perdeu Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolate e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo da rua Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma vibe, deu saudade Trato todas iguais, esse é o meu defeito Valeu! Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele... Aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas o pegador é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Pegador e elas gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolate e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo da rua Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade Trato todo Edson Boy, parada obrigatória Esse é moral Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas o delim é vagabundo Aquele por cento é o meu defeito Niu do modelo E Niu Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito O Andrézão é vagabundo Ele nessa sazade de noite Ai, fora Alexandre Alexandre dá as espia Doce pra Campina Grande Vai, babado O homem dá uma peste O homem dá uma peste Outra promoção Graçaça, cara Essa é boa Bora, bebê Oh, não Posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusa Bora, bebê Oh, não Posso, não Ela não deixou nem sair no portão Bora, meu amigo Chico Léo Seu Marcel É, supão Amigo Rizalim Bora, bispanqueira Vai, play Meu amigo O conselho que eu lhe dou Não quase não, viu Antes eu ia pra balada Agora é só confusão, viu E todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou homem rasteado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou homem vigiado 100% vigiado Bora, bebê Olha, rodando Que posso, não A mulher, o sobrenome é confusa Bora, bebê Bora, rodando Ela, pra play Bora, bebê E a mulher, o sobrenome é confusa Bora, bebê E aí, comparado Solteiro, né Ela não deixou nem sair no portão Olha, meu amigo Em 1996 é filme de Natal Vai, dólar, você dê aí Vai, dólar, você dê um abração Eu, amigo O conselho que eu lhe dou Não quase não, viu Não quase não, viu Antes eu ia pra balada Agora é essa confusão E todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou homem vigiado 100% rasteado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou homem vigiado 100% rasteado Bora, bebê Vai, dólar, rodando E posso, não Ela não deixou nem sair Lá não, pra não Bora, bebê E posso, não Ela não deixou nem sair Lá não, pra não Olha, roubo O sobrenome é confusão Bora, bebê Paraíba Ela não deixou nem sair no portão Lá não deixou nem sair no portão Fazendo o que eu fiz Fazendo o que eu fiz Tô morando na palha do jeito que eu sei Quando tava amando e ele tinha aí Levando vida de sorteio e namorando Se errar é humano Se errar é humano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Tinha que mais estranho é o meu dia Chutei o pão de desaprendimento Mutei de casa e troquei de celular Não tô com fico de volta a desembordar Eu tô com fiquinha e ele não vai me achar E aqui abriu meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Maravilha da parra do jeito que eu sempre quis E aqui abriu meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Maravilha da parra do jeito que eu sempre quis Só eu que tava amando e ele tinha aí Levando vida de sorteio e namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Só eu que tava amando e ele tinha aí Levando vida de sorteio e namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Ninguém vai estragar o meu dia Se o teu pau diz, aprendi a amar Mutei de casa e troquei de celular Não tô com fico de volta a desembordar Eu tô vivendo e ele não vai me achar Não Ei, aqui abriu meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Maravilha da parra do jeito que eu sempre quis Ei, aqui abriu meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô mora com a parra do jeito que eu sempre quis Tô mora com a parra do jeito que eu sempre quis E aí, aqui abriu meu ex Eu quero ser dono do som Que bota o farei não, pra não vir arremexer Olha mamãe, vivia perguntando O que você vai ser quando crescer Mas eu vivi sempre rolando Porque tava difícil de saber Ai papai, comprou o carro E montou o paredão E me levou pra balada Pra conhecer condição Chegando a festa, o sol raiou Papai segurou na parede da casa Quando mamãe abriu o portão e perguntou O que você quer ser quando crescer Eu quero ser dono do som Bota o paredão, pra não vir arremexer Eu quero ser dono do som E bota o paredão, pra não vir arremexer Mamãe, vivia perguntando O que você vai ser quando crescer Mas eu vivi sempre rolando Mas eu vivi sempre rolando Porque tava difícil de saber Ai papai, comprou o carro E montou o paredão E me levou pra balada Pra conhecer condição Chegando a festa, o sol raiou Papai segurou na parede da casa Quando mamãe abriu o portão e perguntou O que você vai ser quando crescer Eu quero ser dono do som Bota o paredão, pra não vir arremexer Dom, 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 dom Eu quero ser dono do som Dom, 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 dom Bota o paredão, pra não vir arremexer Cachaça, carangueira Olá, uniforme Fora, fora O CAC faz você dançar Eu disse nós bebendo, é nojento Nós bebendo, é nojento Eu disse nós bebendo, é nojento Eu disse nós se bebendo, paparazzi é também Nós bebendo, é nojento Nós se bebendo, vai É nojento, é nojento Paparazzi é o nojento, é nojento Agressão é o nojento É nojento, é nojento O Adunis é nojento, é nojento Nós se bebendo, nós se bebendo, é nojento Nós se bebendo, nós se bebendo, é nojento Eu disse, Fabinho, Fabinho Tchiii Nós bebendo, vai, vai É nojento, é nojento O Adunis é nojento, é nojento, é nojento O Fael é o nojento, é nojento, é nojento A versão do caminhão Meu babão Anderson Cachorrinha O caminhoneiro O que sofre O que trabalha Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer Eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se eu for O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz que tá me lembrando Diz que tá me lembrando Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se eu for O que é que a gente vai fazer? Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Que só seja nossa E não pedindo Trabalho com as mães Que só seja nossa Quando você era criança E o Nintendo que fazia Nossa alegria Tchau Eu vou te pegar Você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredor Eu vou te pegar Você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredor Tô tentando fugir Não adianta se esconder Eu vou te levar Pra cobertura do apelo Vai ser diferente Uma coisa bem legal Aumenta a adrenalina Levanta o seu astral Você vai se amarrar Vai se apaixonar Sei que vai gostar E não vai se preparar Isso é bom Vai se apaixonar Sei que vai gostar E não vai se preparar Você vai ver o que é bom Você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredor Vou te jogar debaixo do meu edredor Vou te jogar debaixo do meu edredom Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Vou ter que fugir, não adianta se esconder Eu vou te levar pra cobertura do amigo Vai ser diferente, uma coisa bem legal Alguém tá vendo a linda, levanta seu astral Você vai se amarrar, vai se apaixonar Sei que vai gostar Vai se amarrar, sei que vai gostar Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Sou pegador Se quer amor Se quer... Vai Júnior Sou pegador Vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Vai Vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Tô de guerra Seu pegador Uhul Ai Parceiro Puto com a sua Alô galera, faixa e garapiraca Para Júnior Bala, meu patrão Vai Júnior Bala Para Amadeu, para Hélio Tamo junto Hoje eu quero o dia de sossego Eu quero paz Senti o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planeje Acordar cedo e trabalhar Pega a mesma lancha Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tu A luz tão piscando Para então, tá tocando Toca no ralho, o pau tá quebrando E trabalhava É um cacete Hoje é só pra pipipipim A luz tão piscando A luz tão piscando Com a turista tocando Toca no ralho, o pau tá quebrando E trabalhava Hoje eu quero o dia de sossego Eu quero paz Senti o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planeje Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Tá que maçã também, velho Faz todo fim de tarde A galera me aciona Mas de novo deu isona Vai para aí, mano A luz tão piscando O paredão tá tocando E se toca E trabalhar Amanhã é um forró, menino Vai, vai A luz tão piscando O paredão tá tocando Toca no ralho, o pau tá quebrando E trabalhar Hoje é só pra pipipipim Puxa qualquer cola Cachaça, caranguejo Online, formina Sem moral Para Campina, grana Campina, rap Só para aí Cachaça, caranguejo Receba a porra pegada Também falando de amor Dessete, bichu Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um beijo Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Não esquece o seu sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu? Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu? Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua... Ei! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sou a gente cansado Ficando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém Vontade do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Tem uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos braços eu troquei não pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua letade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua letade Ai 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 A sua verdade 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 A sua verdade